Olha ali, a fiorina ali, amor. A fiorina ali na frente, ó. Amor, tem dois moleques olhando pra cá, amor. Vamos lá, você só tá assistindo. Vida! Vida! Calma, 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 calma. Amor! Calma, 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 calma. Tô rolando, tô rolando, tô rolando. Tô rolando, tô rolando, tô rolando. Não, não, não. Vai bater no carro aí, pô. Vai bater no carro aí. Amor! Amor, que eu falei pra gente ficar? Não era pra gente ter vindo aqui. Bora, amor. Bora, 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 bora. Acelera, vamos, vamos alto. Vamos logo, porque hoje a gente tem que invadir aquele morro, tá ligado? Hoje a gente tem que subir naquele morro, entendeu, mano? A gente tem que fazer o quê, amor? Você sabe o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que subir pra ver o que aquele moleque anda aprontando. É, a gente tem que subir pra averiguar o que aquele moleque anda aprontando. Por quê? Por que que acontece, família? Esse moleque, mano, ele já tá sumido. Tem o quê? Uma semana já? Uma semana, por quê? Uma semana, não aparece. A gente não vê ele aqui pelo bairro, a gente não vê nada, tá ligado? E eu tô achando que esse moleque acabou se mudando, mano. E se esse moleque se mudou, mano, a gente tá lascado, tá ligado? Porque a gente não vai saber pra onde ele foi, entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, família, a gente tem que ter a certeza de que esse moleque ainda tá morando lá, tá ligado? Ó, a gente tem que subir, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, de averiguar se ele ainda mora lá ou não. E depois disso, ó, meter o pé, fi. Meter o pé, porque, mano, a gente não pode ser visto e a gente não pode deixar suspeita nenhuma lá, entendeu? Não é perigoso. Mano, perigoso é. Isso daí eu não posso prometer nada que não é perigoso, porque sim, é perigoso, tá ligado? Só que, mano, a gente subindo lá, a gente vai resolver tudo que tem pra resolver. Demorou? Demorou. Então vamos lá, mano. Vambora. Vai, pode passar, pode passar. É isso aí. Vambora, mano. Vamos pro morro. Bora. Aqui, amor, subindo essa ponte que começam os jogos, tá ligado? Passando dessa ponte aqui, fi, já dá direto no morro deles, tá ligado? Ó, mano, é que o clima ele começa a esquentar. O morro fica... Mano, olha aqui, já tem queimada aqui, tá ligado? Mano, olha isso, mano. Os caras queimando coisa aqui, o morro fica ali em cima, mano. Tá ligado? O morro fica ali em cima, mano. Eu já vou entrar ali pra vocês verem, ó. Fica lá, mano. Relaxa, menina, tá bom? Relaxa. Tá tudo certo. Mano, com calma, mano. Desceu a ponte, pegou aqui, ó, na esquerda, mano. Já tá no morro, tá ligado? Pegou a direita aqui, ó. Já era, tá ligado? Mano, eu vou parar um pouco aqui no pé do morro. Vamos ver como que tá o movimento. Nossa, tem um movimento grande ali na frente da casa deles, mano. Ai, caiu num buraco, velho. Mano, tem um movimentinho grande ali, tá ligado? Carro entra, sai, sobe e desce. Ai, mano. Ai, aí, ó. Aí, ó. Já foi um vídeo, amor. Calma, calma. Tem carro. Tu cai atrás, carro aqui na frente, amor. Relaxa, tem um mano descendo de bike ali. Relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Não, não, não. Finge que tá esperando alguém aqui nessa casa, ó. Mano, esse carro veio de lá de cima. Desceu e parou aqui, tá ligado? Finge que tá me chamando alguém. Disfarça, amor. Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. Eu vou fingir que eu tô ligando pra alguém como sim, tipo esse aqui. O cara não desceu do carro ainda, o cara não desceu do carro ainda. Vamos lá. O cara não, o cara não. Vamos, vamos subir, vamos subir. Vamos subir. A gente tem que subir. Agora que ele vai subir, amor. Olha, a gente tem que ver se esse moleque tá morando aí, mano. O cara não desceu do carro, ó. O cara aqui. Pagueou muita gente, amor. Pagueou muita gente. Ele tava de olho muito, muito de olho, né, gente? Vamos ver um dia, amor. E agora? Agora eu vou encostar aqui. Eu só não quero ficar na reta desse cara ali, mano. Pode ser olheiro, alguma coisa, tá ligado? Eu não sei como que funciona essas quebradas assim, mano. Mas onde que é? Agora eu não me lembro onde que é direito a casa do moleque, mano. Agora eu não sei, eu nunca subi aqui. Nem queria estar subindo, amor. Verdade, você nunca subiu aqui, né? Tô com medo, amor. Amor, mas é ali pra cima ali, perto daquele carro vermelho lá, ó. Só que nesse lado de cá da rua. Mano, eu acho muito arriscado se a gente for subir até o topo, mano. Só que a gente tem que disfarçar, tá bom? A gente tem que disfarçar. Porque se esse moleque estiver em casa e ver a gente... Aqui, ó. Pode molhar pra gente, entendeu? Só que agora, se o moleque não estiver aí, mano, a gente consegue subir um pouco, tá ligado? A gente tem que... Inclusive, eu acho que a Fiorino tá ali, tá bom? Eu acho que a Fiorino tá ali, eu vou mostrar ela pra ti. Você vai ver. Vamos subir, mano. Nossa, tem um carro descendo, tem um carro descendo, tem um carro descendo. O que você tá sendo aqui? O carro descendo. Calma, calma. O que que deu, o que que deu? Ele tá vindo mais afirma. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Só... É morador, é morador. Isso. Sim, mano, tem duas pessoas à frente aqui. Amor, é lá na laje. Tem gente lá na laje, tem gente na laje, tem gente na laje. Ih, é um cara barbudo descendo aqui, mano. Tem gente lá na laje, amor, tem gente lá na laje. Ó o povo tudo de olho aqui, disfarça, amor, disfarça. Eu tô disfarçando, mas é difícil. Ih, olha lá, amor, amor. Moleque, moleque. Moleque, moleque. Moleque de amarelo. Moleque de amarelo, amor. É ele, é ele, é ele. É ele. Amor, amor, olharam pra nós, amor. Amor, ferrou, amor. Amor. Gente, que a gente tá fazendo alguma coisa, amor. Eu não mandei você subir aqui. Não, calma, calma, vamos disfarçar, mano. Vamos disfarçar. Eles olharam, eles sempre olham. Todos os carros que passam, eles olham, tá bom? Todos os carros que passam, eles olham. É normal isso, tá bom? É normal, relaxa, tá tudo certo. É normal. A gente, vamos disfarçar um pouco aqui em cima, vamos descer. Relaxa, tá tudo certo, tá bom? Vamos disfarçar um pouco aqui em cima e vamos descer. Você diz ele, gente. Não, 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 não. Não, relaxa, relaxa, ninguém viu nada, tá? Ninguém viu nada. Ó, a fiorina tá aqui, ó. Deixa eu ver o que é aqui dentro aqui. Olha ali, a fiorina ali, amor. A fiorina ali na frente, ó. Mano, onde que eu vou virar a volta nesse carro? Amor, tem carro vindo, amor. Tem dois caras que estão olhando a gente. Deixa eu olhar, tá vendo? Deixa eu olhar, tá vendo? Vai. Tem um carro vindo. Vamos pegar o carro aqui, mano. Tá todo mundo olhando pra gente, amor. Calma, disfarça, amor, disfarça. Eu tô disfarçando, mas é difícil. Relaxa, a gente tá perdido no morro, tá bom? A gente tá perdido no morro. E ele tá fazendo algum sinal ali. Não sei o que que é, não. Quem? O cara aqui. Vamos virar a volta aqui na frente dele. Hã? Ele tá falando contigo, Vila. Oi? Aí. Aí. Nada, não vai me mandar na rua, tá, filhão. Não, não. Você viu? Ele perguntou o meu nome. Uhum. Deixa esse vidro aí. Deixa esse vidro aí. Deixa esse vidro aí. Mano, agora o cara sabe meu nome, mano. Eu não consegui mentir meu nome. Sabe por não conseguir mentir essas coisas, mano? Mano. Eu travo, mano. Ele tá falando contigo, cara. Mano. Ele falou bem assim. O que você tá fazendo aí? Tá, tá tirando foto aí. Eu tô com medo. Não, 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 não. O que? Até da onde? Até da onde? Passa o meu endereço e ele falou qual que era meu nome. Falei meu nome, mano. Será que ele tava esperando alguém chegar aí? Não sei, amor. Tem uma moto atrás de nós. Eu vou deixar essa moto passar. Amor, quase bateu em você, amor. Deixa essa moto passar, mano. Os caras tá lá olhando, mano. Os caras sabem meu nome e agora é onde que eu moro, mano. Amor, isso daí vai dar merda, amor. Mano, eu nunca vi esses caras na minha vida, mano. Eu sei lá quem é esses caras, amor. Olha a loja, amor. Vamos passar reto agora. E, mano, a gente já averigou. O moleque tá aqui. Tá bom? Vamos passar reto. Amor. Vamos passar devagar, de boa. E moto passando aí, ó. Vamos deixar essa moto passar. Deixa a moto passar. Olha pra cima, amor. Olha pra cima. Eu tô olhando pra cima. Tem um moleque olhando pra cá, amor. Tem um moleque olhando pra cá, amor. Eu não sei o que é aquele moleque. Amor, tem dois moleques olhando pra cá, amor. Relaxa, só passa o giro. Vida! Vida! Calma, 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 calma. Amor! Calma, 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 calma. Tô rolando, tô rolando, tô rolando. Eu tô rolando, tô rolando. Não, não, não. Vai bater no carro aí, pô. Vai bater no carro aí. Amor! Por que eu falei pra gente ficar? Não era pra gente ter vindo aqui, merda! Me deu uma paulada no meu carro, mano. Esse filho é da mãe, mano. Filha é da mãe? Merda, amor, eu falei que não era pra gente ter vindo aqui. Relaxa, mano. Relaxa, relaxa. Você nunca me escuta. Esse cara vai vir atrás de nós. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Poxa, amor. Relaxa, filha. Relaxa, relaxa. Porra. Tá certo, já meti o pé, mano. Já meti o pé. Vamos, 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 vamos. Caralho, mano. De onde que esses piás surgiram, mano? De onde? Ele gira a gente, amor. Tu sabe disso, amor. Vamos embora daqui logo, amor. Deve ter passado a fita com o cara, com os caras ali debaixo, mano. Não é possível, mano. Esses caras já estão ligados em nós, mano. Não tem como entrar ali, mano. Já veio perguntar endereço, nome, o que que tava fazendo ali já. Já deve ter passado o radinho pros mano que a gente tava descendo. Os mano já chegou em nós. Mano, isso daqui tá um absurdo, mano. Mano, eu falei que não era. Não dá mais difícil ali não, velho. Falei que você era perigoso, eu falei... Não dá, mano. Não dá? Agora eu tô suando, mano. Eu também, mano. Fida, eu falei que você era perigoso. Poxa, mano. Vamos pra mais longe possível daqui, vai. Caramba, mano. Caramba, mano.